Fala aí pessoal, vamos conhecer o jogo de pixel art chamado Chainsaw Club. Vamos ver do que se trata, parece que é um jogo bem bacana, um jogo bem diferente, com uma proposta diferente. Vamos conhecer? Bora lá! Gostei bastante da arte, achei bem bacana, aí eu quis trazer aqui para vocês. Deixa eu dar uma olhada só aqui rapidinho no setup. Ah, temos em português aqui, belezinha? Beleza? E vamos lá conhecer esse jogo simpático. Isso. É um dia tranquilo, não vou ler a história, né? Vamos lá. Se vocês quiserem, vocês pausam aí e leem a história. Chegaram uns ETs no planeta. Arte legal, essa arte que remete a histórias em quadrinhos é interessante, né? Pegamos um poder, olha aí. Olha que bonitinho mesmo, é bonitinho o jogo. Beleza. O que é isso? Já, pessoal, já no começo do vídeo, se vocês puderem já dar um like aí para a gente, se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação, a gente agradece, ajuda muito o canal e vai ajudar vocês também que vocês vão ter mais vídeos, tá? Se puderem também, inclusive, ajudar a gente divulgando, seriam de inenarrável ajuda. Pausa aí, se você quiser ler a história. Queria agradecer ao desenvolvedor do jogo, que mandou o jogo para a gente mostrar aqui para vocês. E vamos lá. E é bonitinho esse gráfico, né? Gostei bastante. É um gameplay fluido, você pode atravessar plataformas semi-sólidas. Ah, tá. Aqui é aquele jeito aqui, né? Magavidia. Então vamos lá. Opa! Não pode encostar aqui. Se eu não sofre dano enquanto corre, consegue chegar... Ah, não? Sofre dano enquanto corre? Como assim? Lógico que sofre. Aí. Aí, sofre dano, sim. Não tem nada a ver. Ah, não. Não é enquanto corre, é enquanto dá dash, né, meu querido? Tutorial, tem que explicar melhor aí. O dashzinho não sofre dano. Ah, ele dá dash para... Ah, eu gosto de dash. Aí, dá dash para todas as direções, ó. Ataques leves são rápidos e um bom jeito de controlar a batalha. Vamos ver os ataques. Belezinha. Aí você pode... Atacar para cima também, ó. Tá. E o controle é interessante, mas tem um certo delay. Ah, não que atrapalhe. E o pulo também é um pulo meio lento. Eu acho que é um pulo meio... Tá vendo? É o estilo. É uma decisão de escolha. Mas eu gosto quando é um pulo um pouco mais rápido. Collect força vital para manter a sua vida. Ai, caçamba. Ué, isso não dá para pegar? Não? Não. Esse planeta é irado. É irado, meu irmão. O legal é que a legenda está... Ataques especiais são mais lentos e mais fortes. Ótimo para se controlar no ar. Ah! Pera aí, que eu não entendi isso. Eu não entendi. Eu não entendi dizer que é para cima, sim. Ah, tá. Entendi. Agora sim. É com Y. Olha, dá esse ataque para cima. Mas não é só para cima o ataque, não. Ô, caçamba. Deu pau. Opa. Aí. Irado, meu irmão. O que é isso? Ah, olha esse ataque. Ah, esse ataque funciona você no chão. Esse jogo será que é brasileiro? Porque o texto é muito brasileiro. Sou brasileiro aí. Parabéns aí para os desenvolvedores. Eita. Não sei se a gente tem que acertar ele mais vezes. E eu não entendi o que é esse negocinho aqui. Esse negocinho azuis. Não entendi direito. O que é isso? Véi, se pirou na maionese. Ah, é brasileiro o jogo. É brasileiro, né? Comenta aí se os desenvolvedores estiverem assistindo. Eu não sabia que era brasileiro e estou achando bem bacana. Com certeza é brasileiro. Não tem como. Véi, se pirou na maionese. Mas é bom. Chance de ganhar uma força vital extra e sofrer dano. Sofrer dano é esse? Estou achando bem divertido. Opa, ganhamos um troféuzinho aí. Vai dar a primeira missão. Ah, legal. Escolha a sua heroína. Ó, tem vários personagens. Bom, por enquanto eu estou provado, né? Ah, mas é simpático esse jogo, hein? É bem simpático. Casual, história. Para quem vai sortir sem dificuldade. Para quem... Casual, padrão. Vamos no casual porque ele estava no padrão aqui, né? Estava... O... O inicial aqui estava no casual. Vamos ver. Pegamos a nave. É um dia tranquilo no castelo real. Eita! Opa, ganhamos um... Ah, não. Esse é outro personagem, né? Será que ele destrava? Vai destravando conforme a história progride? Deve ser isso. Eita! A música tem um T8-bits aqui que me lembram os jogos de Master System. Não lembro exatamente qual que é o jogo, mas me lembro um jogo. Vamos lá. Agora sim. Eu não sei se o jogo é por tela. Eu acho que talvez. Talvez o jogo seja por tela. Vamos ver. Não. Ele é por tela. Você precisa concluir a tela para passar para a próxima. Eu gostei muito do design desses personagens. Olha que simpático esses lindos. Lindo design. Vamos lá. Falei do pulo no começo, mas eu me acostumei. É uma questão de se acostumar. E para a proposta aqui do jogo, para o estilo, esse jogo de tela fixa e desbloqueando sessões, acho que funciona bem. Opa. O inimigo morreu sozinho. O inimigo burro. Beleza. É simpático, hein? É simpático. Ele é rápido, não tem enrolação. Olha, eu gostei, viu? Os desenvolvedores estão de parabéns aqui. Com certeza os desenvolvedores vão assistir nosso gameplay, né? Comenta aí, pessoal. Uh! Espera aí. Faltou um dash. Sabe o que eu estou sentindo? Falta de um dash diagonal. Acho que seria interessante. Está vendo? Ela só dá o dash para cima e para o lado. Pelo baixo também. Aqui não pode pular. Legal. Eu acho muito difícil desenvolver jogo com fase assim fixa. Porque é muito mais difícil você criar fases interessantes com elas paradas. E o pessoal está conseguindo fazer isso. Fortuna do Rogério. Como assim? Você está com sorte hoje? Sim. Sorte. As regras são simples. Acerte a roda para fazer ela girar. Se ela parar em um prêmio, ele é seu. Mas se ela parar em um crânio, eu fico com 10 forças vitais suas. Vamos lá. Rodando, rodando. 3, 2, 1. Opa. Opa. Ganhamos um prêmio aqui. Seja lá o que isso for. Onda de choque. Item de mão. Ai, não deu tempo de ler. Item de mão que causa onda de choque para afastar... Não, deve ser lá em cima. Quero ver aqui. O que é isso? Nossa, você tem que pegar um negócio. Lança um bumerangue, tá ligado? Que causa dano nos inimigos. RT. Olha lá. O RT solta o bumerangue. Vamos lá. É nozes. O que é isso? Tem um tempo para você usar? Simpático o personagem. Qual a sua escolha? Jogar. Eu não li o texto inteiro, mas você viu aí. Vamos lá. O bumerangue tem tempo para a gente usar, viu? Ah, morremos. Eu não sei o que a gente tem que fazer aqui. Desculpa, porque eu não li. Vamos lá. Ah, não. Tem que continuar, né? Ah, mas que ruim. Pera aí. Ah, você tem tempo para pegar o item. Não. Ô, Bull. Dá para a gente fazer de novo? Eu queria fazer de novo, rapaz. Não dá. Eu ia ganhar uma outra espada. Mas como jogo de maneira burra, não deu certo. Ô, isso foi bom, hein? Devia ter combo. Seria legal. Tá vendo? O bumerangue dá 5... Você usa ele, você tem 5 segundos para poder usar de novo. Enche o frasco de sangue e ganha prêmios. Como que a gente enche o frasco de sangue aqui? Com... O mortis, né? Claro. Como que a gente vai encher o frasco de sangue? Com muitas mortes. Eu não sei se o grandão aqui dá mais sangue. Tem que dar, né? Nossa. Calma, calma. Será que eu joguei meu bumerangue aqui, ó? Só para desperdiçar. Desnecessariamente. Você precisa pegar o bumerangue de volta quando você joga ele, viu? Ô, como é que pega? Nossa, esse inimiguinho faz um xixizinho aqui. Último. Último. Vai acabar o tempo. Conseguimos. Ô, conseguimos. Boa. E aí? Falar com a Arinha? Dá um bom bônus aí, hein? Bom bônus. Ah, temos uma vencedora. Aumenta levemente sua força. Não. Um amigo, sarra bem afiado. Que gira em seu redor. Escudo impede que você sofra dano. Ah, você pode pegar tudo. Legal. Pegamos tudo e vamos em frente. Ah, já estamos na fase 2 agora. Ó, jogo bem divertido, bem dinâmico. Não enrola, não tem enrolação. Gostei, hein? Gostei muito. Ó, agora já está mais vertical. Verticalidade da fase aqui. Opa. Olha só, você ainda vivo. Tá, o temporizador foi divertidíssimo. Foi sim. E claro, promessa é dívida. Vamos ver de novo, é só uma questão de tempo. Tá bom. E ganhamos aqui onda de choque. Item limão, causa onda de choque. Eu não tenho certeza, talvez o jogo seja roguelike, mas eu acho que não, tá? Eu acho que ele é, é que as fases são fixas. Porque as fases estão muito bem construídas. Então eu duvido que seja roguelike, mas não sei. Não sei. É um baú que tem um tesouro raro dentro, os outros estão vazios. Vaziozinhos da Silva. Ah, é brasileiro. É brasileiro. Olha, é brasileiro quem faz isso. Certeza. Vaziozinho da Silva aí. Dá pra tentar de novo? Ah, ele deixou tentar de novo. Vamos lá. Opa. Vaziozinho da Silva também. Pera aí. Está bem que saiu o item aqui. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo mais uma, vai. Que isso? Ele me bateu aqui, foi um engredido. Ah, quando você tenta, você perde vida. Agora que eu vi. Que burro. Dash. Ah, olha, você sobe com o dash aqui. Dá umas vidas aí, vai. Estamos bem ruins aqui de vida. Não sei. Gostaria de saber no futuro, velho. O futuro ainda não foi escrito, pode ser, pode mudá-lo. Vai dar uma recompensa. Você aceita esse futuro? Aceito. O futuro pode ser sombrio agora, mas enquanto isso de novo será recompensado. Sei lá o que foi isso. Não, menina, caiu. O bebeba, o bebeba, caiu, o bebeba. Pera aí. Agora a gente sobe. Eu gostaria muito de energia. Se não fosse pedir demais, gostaria de uma energia aqui. Vai ter boss, né? O boss está aqui. O boss está lá. Podia dar energia aqui nesse negocinho, né? Mas não dá não, ó. Só tá. O bebeba. Nos encontramos novamente. Seve muito bem chegar aqui. Como que é? Aumenta levemente a vida máxima. Tem que escolher. Um pequeno companheiro que acompanha atire inimigo. Não, eu quero esse. Aumentar a vida máxima. Aumentou a vida. Magavidia. Pode pegar os dois? Aí, pode pegar os dois. Me dêem-te da coragem. Adicionou você como amiga na Chirps. Chirps é tipo um Facebook aqui, né? Facebook do capeta. Vamos lá. Eu preciso de energia, pessoal. Por favor. Olha, tiramos com carinho aqui. Eita. Isso aqui tira fogo. Isso tá maluco. Estamos com três pontos. Vocês não estão vendo que eu estou bem na frente aqui, né? Estamos com três pontos de energia. E cada negócio dá um ponto só. Cinco pontos. Ufa. Deu uma melhorada. Nós continuamos ruim. Vamos ver. Talvez a gente melhore aqui. Porque foi um abuso, né? Foi um abuso que eu não estava vendo que eu estava perdendo energia naquele momento. Vai cair. Uh. Não. Não. Caiu. Que desgraça. Pera aí. Ok. Ok. Passamos. Nossa. Vai chegar no boss, né? Essa fase vai ter boss. E aí o boss está lá. Eu gostaria de energia. Seria possível? Senhor. Seria possível, senhor? Ai, carrinho, amor. Esse bicho do inferno. Taca fumo. Tá. Dez. Estão. Estão. Pior que eu estou na frente e não falando quanto que a gente está. Opa. Poder grátis. Claro que vai ter uma pegadinha do malandro aqui, né? Óbvio que vai ter. Opa. Não pode cair. O imã atrai força vital próximo para você. Olha, gostei. Gostei. Bom. Olha aí. Isso é bom. Finalmente. Precisa de energia. Ah, quando. Ó, o nosso amigo está ajudando a gente aqui. Gostei do design desse personagem também. Simpático. Muito bom o design dos personagens, viu? O lixinho solta um cocôzinho aqui. Uuuuh, rapaz. Não faz isso com a gente, não. Peraí, peraí. Ok, ok. Ela vai perdendo o seguidor se toma uma porrada. Ah, claro. Burro. Tá bom. Passamos? Não passamos. Opa. Agora fomos bem. Agora carregou bem a energia, inclusive. Esse eu odeio esse carinha. Eu odeio muito esse carinha. Tá. Agora é o boss. Bossa está lá. Bossa está aqui, esperando a gente. Opa. Peguei tarde. Pensa aí. Pensa aí. Pensa aí se quiser ler a história, pessoal. Avançar para dar tempo de mostrar mais, se não não dá tempo. Muito simpático esse design. Olha lá. Olha que segundo quadrinho aqui, que bonitinho. Opa. Agora é o problema aqui na vida. Boss. Onde que a gente acerta? Nem sendo que a gente acertou aqui. Opa. Acerta no olho dele. Embaixo também. Na verdade, acho que acerta embaixo. Vamos faltar o nosso poder aqui. Tá muito bem. Tá muito bem. Cuidado com o espinho. Eu não sei o que é essa bola aqui. É. Na verdade, é embaixo. Só que a gente acerta em cima. Parece um pouco o Dr. Robotnik, né? Matamos? Tomou muita energia. Não. Aê, matamos. Magavidia. Joguinho divertido, hein? Divertido. Não esperava que fosse tão divertido assim. Tá de parabéns, os desenvolvedores. Tão de parabéns. Realmente, mandaram bem, hein? Aqui é para ter mais energia. É isso. Escolhemos energia. O outro aumentava a força. Mas eu geralmente escolho energia. Olha aí, ganhamos mais um personagem. Abriu a fase 2, ganhamos esse personagem aqui. Magavidia. Tapete vermelho, faço uma pose para a câmera para ganhar seguidor. É, legal. Ah, o carinha está aqui tirando foto. Ah, muito bom, hein? Ah, jogo simpático demais. Deixa ele tirar foto aqui, ó. Será que ele vai mostrar essas fotos aqui para a gente? Ah, não tem nem energia aqui. é só para fazer graça mesmo. Só fazer um gracejo. Ah, esses caras são fãs dela aqui. Acho que eles estão grudando, né? Por isso tem que dar porrada, inclusive. se virar um fã grudando na pessoa, você dá porrada, né? Ops. Aí, ai, 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 ai. Tira foto que estava bonita, assim. Eita. Mentira. Chega. Bora, na nave. Olha aí. Ataque esquisitão. Vai aumentando os seguidores. Que interessante. Super fã número um. Chainsaw Club. O que é isso? Do dois, é isso? Mas acho que deu para conhecer, né, pessoal? Acho que deu para conhecer um jogo bem bacana. Ah, aqui é a rede Shirp. Aqui, ó. Aqui é o Facebook do jogo. Acho que você... Vamos ver. Você troca aqui as coisas. Como é que você compra os itens, né? A gente tem dez negocinhos aqui. O que a gente pode comprar? Deixa eu ver. Posso entrar na sua equipe envio da habilidade e cupom de desconto. Aumenta a duração da imunidade. Espera aí. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que a gente ganha aqui. Reviver. Desafio a morte e surja com metade da vida máxima. Quebra, pós, uso. essa aqui, velho. Pronto. E aqui vamos usar vulnerabilidade. Compramos. Vai dar para comprar de novo? E aqui compramos esse outro item aqui. Beleza. Seja lá o que isso for. E aí você pega a navinha de novo. Outra fase. E aí, essa é a mecânica. E eu acho que vai colocando mais... Eles vão colocando mais coisas nesse hub aqui, né? Provavelmente. Eu gosto da forma também que a cutscene é contada que não tem muita enrolação. Ele é mais direto. Mas é isso, pessoal. Espero que você... Oh, o que é isso? Ah, você vê que cada mundo volta, né? Porque falou que é fase 1 de novo. Avidente. Flávio do futuro. Feito esse futuro. Mas é isso, pessoal. Eu era para mostrar um pouquinho e já estou fazendo um vídeo gigante aqui, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Lembre de dar um like aí para a gente. Clica no sininho de notificação. Se inscreve no canal. Eu falei se inscreve no canal já. Se eu não falei, falo de novo. Nossa, ela fica presa aqui, ó. Ela só consegue ir para o lado. Ah, ela consegue ir para o lado. Porque o momento assim está fechado. E ajuda a gente compartilhando o vídeo. Se você gosta do canal, compartilha o vídeo. Beleza? Vamos só passar só dessa aqui. Que é difícil para caçamba. Espera aí. Nossa. Aqui para baixo. Oi, corno. Para baixo aqui. Beleza. E é isso. Vamos cerrando. Valeu. E até a próxima.